Estamos aqui na Cidade das Crianças, olha que lindo, estamos aqui num projeto de natação, de gimástica, pilates, estamos andando direitinho, aqui, está vendo? Tem a piscina, tá bom, mas a gente vai, é assim mesmo, já começa já o trabalho ginástica aqui mesmo, é mesmo, aqui é muito grande, aqui é grande, é um espaço enorme. E é tipo assim, já faz parte do complemento, eu creio que isso aqui vai ficar muito vitalizado depois, é verdade, porque o lugar, o espaço é lindo, é mesmo, porque é uma pena você ver, é tudo fechado ali. E aí? E aí? E aí?